A Polícia Civil de Alagoas confirmou neste sábado, 13, que recuperou os diamantes e os relógios furtados do apartamento dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, no bairro de Cruz das Almas, em Maceió. A ação foi em Campina Grande, na Paraíba. Os detalhes ainda não foram repassados pela Polícia Civil. Em seu perfil no Instagram, Carlinhos publicou uma mensagem comemorando os objetos recuperados e agradecendo a ação policial. Deus é muito bom o tempo todo. E a justiça divina não falha. O que é nosso por direito volta. Obrigado à polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado. Obrigado a todos, disse o influencer. Três suspeitos do crime foram presos no dia 7 de junho na Paraíba. Ele abiu custódio Nepomuceno, Wellington Medeiros da Silva e Emerson de Orlando Lira. Somente Emerson conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. Os três negam participação no furto ao apartamento em Maceió.